Oi, eu sou o Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje o papo é sobre CLT Premium, porque durante muito tempo os recrutadores usaram inteligência artificial para pescar os candidatos. E aí os candidatos ficavam bravos, chateados. Só que agora está tendo troco, porque os candidatos estão usando inteligência artificial no processo de produção de currículo. Só que os recrutadores estão bem chateados, bem chateados, parece que é uma vingança. Gostei disso, hein, Diogo, a vingança. A gente também vai falar sobre aquele assunto que está super pipocando, que é... Ai, ai, é uma bolha, Diogo? Eu imagino que você já deve ter ouvido essa pergunta aí. E tem gente que não tem dúvida do que está se tratando, mas faz outras perguntas. Se ela estourar, quando ela vai estourar? E mais, quem é que paga a conta? Não vai ser ou não, hein, Diogo? É você, provavelmente, hein? E além disso, também tem despedida. Eu acho que o Deutilt está começando a ficar especialista em despedidas, porque a gente já falou do Chromecast, a gente já falou do Orkut, e agora a gente está falando de uma nova despedida das TVs parabólicas, Elton. Cara, a gente está se especializando em ser mais frio que coração de ex, hein? Mas, cara, para quem está chegando agora, aí vai um recado. Deutilt está em todas as plataformas de áudio, mas a gente também está no YouTube. Lá dá para ver as nossas carinhas ao vivo e a cores, toda terça-feira, às duas da tarde, no canal UOL. Vamos para o papo, Diogo? Bora. Diogo, qual que foi a última vez que você atualizou o seu currículo e colocou um Open to Work lá no LinkedIn, hein? É, Open to Work eu não coloquei, mas meu currículo está sempre atualizado. Até porque, não sei qual currículo você está falando, mas tem o Currículo Lattes. Quem é da área acadêmica tem esse parto, né? De ter que atualizar o Currículo Lattes quase, assim, tipo, mensalmente, porque a gente passa por várias avaliações. Mas eu também estou sempre atualizando o meu currículo aí para ver como é que está o mercado. De olho em novas oportunidades, hein? Sempre, tem que estar atento. A última vez que eu atualizei foi quando o Deutilt estreou. Para colocar aqui o... Já colocou o apresentador do Deutilt. Apresentador, ó que moral, hein? Mas eu imagino que o seu contato, você é mais velho que eu, né? Eu entreguei para a galera aqui. Não, não sei. Ah, admita. Não, eu não sei. Eu acho que é a mesma idade. Não começou quando o currículo já era digital, né? Eu? É. Claro que sim. Você acha que eu imprimi meu currículo e levei em algum lugar? Eu não tenho a menor dúvida que você fazia isso toda segunda-feira. Lembra? Olhava no domingo as vagas de emprego. Isso eu lembro quando eu era criança. Eu via as pessoas fazendo. E era a prática, o costume, as pessoas olharem as vagas e entregar o currículo. Acho que falavam que segunda-feira é o dia de entregar o currículo. Não tinha o negócio assim? Tinha. Acho que tinha. Não, cara. O meu só foi digital. Então, eu mandava o currículo por e-mail, né? É. Eu fazia candidatura por sites também. Exato. A coisa mudou muito depois que a internet surgiu, né? E as pessoas não precisam botar o pé na rua para entregar currículo. E as empresas são algumas das primeiras a adotar tecnologia quando ela surge. E o setor de RH, de recursos humanos, é um dos pioneiros dentro da empresa. Até porque ele tem que lidar com muitos processos. E processos, em alguns momentos, são muito mais fáceis de lidar quando tem alguma ferramenta tecnológica, né? E isso já acontece no Brasil faz muito tempo, mas só que era um processo digital. Antes do chat GPT, ou seja, quando era tudo mato nesse negócio de inteligência artificial, muita empresa já usava plataforma de recrutamento que usa a inteligência artificial. Mas de um jeito um pouco menos sexy. Não tinha gerador de imagem, não tinha gerador de texto. Era a inteligência artificial raiz. Aquela que é usada para fazer filtros. E o Brasil é um dos pioneiros nesse tipo de tecnologia. Não sei se conhece a GUP. Ela é brasileira e ela é usada por muitas empresas. E o forte dela é justamente prover uma ferramenta de inteligência artificial para fazer recrutamento e seleção. E o principal trunfo é fazer filtros de dados que são encontrados nos currículos dos candidatos. Ou seja, a pessoa não precisa escrever que ela passou cinco anos trabalhando fora do país porque o sistema da GUP já consegue entender por meio dos dados que ela coloca no currículo e tal. Só que nem tudo são flores, né, Diogo? Tem muitos problemas de enquadramento na hora de selecionar candidatos com essas plataformas de inteligência artificial. E eu sei que você tem algumas histórias por aí, né? É, tenho. Tenho uma história, assim, que acho que é a mais clássica de todas. Inclusive é estudada em quase todas as pesquisas de inteligência artificial. Se cita esse exemplo porque ele é considerado um exemplo de uma injustiça algorítmica. Injustiça algorítmica? Você está inventando palavras, né, cara? Não, não estou. Existe isso, né? Existe o termo justiça algorítmica e injustiça algorítmica. Porque, assim, é quando a inteligência artificial, ela está tomando decisões que pode beneficiar ou prejudicar um grupo com base em características irrelevantes. Então, nesse caso, era prejudicar uma pessoa ou um grupo com base em uma característica irrelevante. Aí, nesse caso, era... Qual que você acha que era característica irrelevante? Se a pessoa era canhota ou destra? Ou destra. No currículo tem essa informação? Não, mas vai que canhotos escrevem com mais preposição e a inteligência artificial começou a olhar para isso? Não duvido que a inteligência artificial possa, de repente, supor isso. Mas era o gênero, né? Então, é um exemplo claro da Amazon. Então, a Amazon foi uma das primeiras empresas a colocar um serviço de inteligência artificial no processo de recrutamento. E essa inteligência artificial, basicamente, ela começou a quase desprezar. Desprezar mesmo, é a palavra. Currículos de mulheres. Que absurdo. Agora, eu pergunto. Por que você acha que isso aconteceu, Elton? Tem palavras que mulheres escrevem mais? Não faz o menor sentido isso, né? Não faz o menor sentido. Mas a inteligência artificial, ela vai aprendendo com base no histórico, né? Acho que no The Tut a gente já conversou muito sobre isso. E quando a gente olha, por exemplo, para as empresas de tecnologia, a gente vê que é uma empresa, né? A área do setor de tecnologia, predominantemente masculina. Então, o sistema de inteligência artificial, ele aprendeu com base nos funcionários antigos da Amazon. Que eram, majoritariamente, homens. Então, o sistema começa a assumir que os melhores tomadores de decisão, os melhores funcionários, são homens. E aí, ele acabava desprezando as mulheres. Que, muitas vezes, seriam ótimas funcionárias. Ou que teriam um currículo até melhor. Somente com base nessa característica irrelevante. Por isso que a gente chama de injustiça algorítmica. E é por isso que é uma característica irrelevante. Porque não é porque o gênero da pessoa é diferente das pessoas que já estão trabalhando lá. Totalmente. Que ela vai trabalhar pior. É só porque teve um enviamento, desde sempre, na forma como essa empresa atraía talentos, né? Exato. E aí, o que acontece é que a inteligência artificial, ela começa a repercutir. Ou, na verdade, assim, vamos dizer assim, reverberar e levar isso para o futuro, né? Então, levando uma coisa do passado para o futuro, sem questionamentos. E aí, acho que esse é um desafio que a gente tem nesse processo de recrutamento. Que, muitas vezes, é a falta de transparência também. Exato. E você, como que você se sentiria se você estivesse participando de um processo de seleção? que usasse um sistema de inteligência artificial? E você soubesse disso. Porque, muitas vezes, a transparência não acontece nem no momento que o processo está acontecendo, né? É. Cara, eu acho que eu ficaria muito com o pé atrás. Muito com o pé atrás, assim. Não, eu ficaria... Posso falar as palavras que eu gostaria de falar? Eu ficaria bastante puto de saber isso. Porque a gente não sabe, a gente não tem a transparência de como esses modelos são treinados. E ele pode estar me avaliando por uma característica, tipo, super irrelevante, né? Como aconteceu nesse caso da Amazon. Então, se o sistema não for bem calibrado, puta, traz um desafio enorme. Apesar de que algumas pesquisas nos Estados Unidos mostram alguns pontos positivos. E aí, um ponto positivo que eu descobri, mas isso acho que é bastante também focado no mercado americano. Mas eu não sabia disso. Que eles têm uma tendência muito grande de fazer filiação acadêmica. Então, existem bolhas, sabe? Nas empresas, assim. Ah, se você se formou no MIT, tipo, a galera só contrata a gente da MIT. Se você é de Harvard, só contrata a gente de Harvard. E aí, os algoritmos ajudaram a quebrar um pouco essas bolhas, assim. Mas traz esses outros desafios. Mas e você? Cara, eu ficaria muito cabreiro. Mas, ó... Esse é a nossa desconfiança. Não faz com que a gente esteja sozinho, viu? Tem muita gente também que fica desconfiada. No ano passado, saiu uma pesquisa da Pew Research, que mostra que dois terços dos americanos não gostariam de trabalhar numa empresa que usa sistemas de inteligência artificial para recrutar. Dois terços. Dois terços. O cara usa... Então, aquela amostra que eu vejo no LinkedIn da galera xingando os sistemas de recrutamento é real. É super real. Real oficial. Real oficial. Você está no LinkedIn, é verdade, né? É. Inclusive. Link Disney. Link Disney. Ou seja, dois terços da galera, quando sabe que uma empresa está usando um sistema de reconhecimento facial, já fica com... Você ficou com um pé atrás? A pessoa fica com todos os pés atrás. E já diz que nem gostaria de trabalhar por uma empresa dessa. Essa pesquisa, aliás, mensurou qual que é o nível de relação das pessoas com inteligência artificial como um todo no trabalho. Ela mostrou que 71% das pessoas que foram entrevistadas se opõem, assim, radicalmente, que a IA tome a decisão final de quem vai ser contratado ou não. Sabe aquela preguiça do contratador? Na hora que ele já está com uma pilha de candidatos ali, ele só fala assim... Delega. 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 Me diz, me diz quem eu trago para cá. Bom, mais de 70% dos candidatos, de pessoas que procuram emprego, acham que as empresas não podem fazer isso. E mais de 40%, 41% acha pior que a IA não tem que ser usada nem para revisar as vagas. Ou seja, sabe aquele filtro que eu comentei, que tem algumas empresas que usam aqui no Brasil? A IA não devia ser usada nem para isso. Por que que essa galera acha isso? Acha que a IA é fria, que não vai avaliar os aspectos humanos das habilidades dos candidatos. Acha que ela não vai levar em consideração algumas habilidades que não estão no currículo. As soft skills. Soft skills. Boa, boa. O que é soft skills? Vamos explicar para a nossa audiência. Soft skills é aquele molejo no trato, sabe? Aquele jeito de interagir com as pessoas que você não aprende na escola. É aquela forma de lidar em sociedade que faz com que a gente trabalhe de uma forma civilizada. Mandou. Explicou bem. Além disso, 62% dos entrevistados acreditam que a IA vai ter um impacto gigantesco. Ou seja, a galera não quer ser contratada por empresa que use IA, mas sabe que no futuro, e no futuro muito próximo, ou seja, 20 anos é daqui a pouco, a IA vai ser usada com uma insistência e uma frequência tão grande que vai ser inescapável, né? Só que o que a gente vê dessas empresas usando IA, ainda que os trabalhadores não queiram usar IA, o jogo está virando, né, Diogo? É, está vindo um pouquinho de vingança nessa história. Vingança, vingança. Nossa novela mexicana do The Utility traz o que está se repercutindo ultimamente, que é o excesso de currículos que estão sendo criados por inteligência artificial. Espera aí, a inteligência artificial está querendo trabalhar como balconista no supermercado? Não, a inteligência artificial não. A pessoa quer, e aí, só que ela está com preguiça de fazer o currículo, ela pede para o chat EPT, pede para o Google Gemini, pede para qualquer inteligência artificial generativa. Porque ela vai colocar, é um jogo de gato e rato, né, também, a gente tem que entender isso, porque a tecnologia de recrutamento estava só na mão das empresas, dos recrutadores fazendo isso. E agora, a inteligência artificial generativa coloca na mão dos candidatos. E aí, com a inteligência artificial, os candidatos acham que vão conseguir, primeiro, fazer um currículo mais rápido, um currículo mais assertivo, que vai colocar palavras-chave específicas, mas nem sempre, e aí é o que deixa os recrutadores mais bravos e chateadinhos. 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 É que não necessariamente vai expressar a realidade daquele candidato. As qualificações, exatamente como o candidato colocaria. Muitas vezes são coisas que ou é inventada, ou é adaptada, porque a inteligência artificial vai tentar colocar palavras-chave especiais ali para ser selecionada pela sua irmã, pela inteligência artificial de recrutamento, sabe? Então, quer dizer, cara, a gente está virando coadjuvante no processo de busca e de recrutamento de empregos. Pois é. Eu gostei muito dessa imagem do chat GPT bater na porta da outra inteligência artificial e perguntar, ô, minha querida, o que você acha que é bom estar no currículo, hein? E aí ele vai lá, ouve tudo, bota no currículo da galera. E tem funcionado? A galera está sendo recrutada? Hoje eu sei. A gente não tem nenhuma pesquisa que rodou e mostre isso. Mas tem muita gente falando que com o currículo feito por inteligência artificial, isso relatos nas redes sociais, que currículos feitos com inteligência artificial têm atraído mais chamadas para entrevistas, por exemplo. Então, quer dizer, isso pode indicar que está passando mais fácil nos filtros da inteligência artificial. E tem até um dado sobre isso. A Neurosite, que é uma consultoria de recrutamentos e seleção, mensurou que 57% dos estudantes nos Estados Unidos que procuram vagas já estão usando o chat GPT. Ou seja, a galera está entregando um currículo quase que homogêneo, escrito pela mesma pessoa e falando quase que das mesmas coisas. É quase que não dá para mostrar quem que é o candidato direito, né? É, é exatamente isso. Ele vai tentar padronizar palavras-chave, qualidades, características. E aí os currículos ficam muito bem otimizados para os algoritmos de recrutamento. Só que aí começa a ficar tudo meio homogenizado. Tudo meio igual, parecido, sabe? Talvez vai se destacar quem for a pessoa que escreveu o próprio currículo. Olha só. Ela pode colocar inclusive isso no currículo. Eu escrevo meus próprios currículos. Habilidade. Redação de currículos. Mas já que você falou de justiça algorítmica, os recrutadores que já notaram esse movimento da enxurrada de currículos feitos com inteligência artificial perceberam outra coisa. Que as pessoas que usam as plataformas pagas de inteligência artificial produzem currículos melhores. Ou seja, se você só faz o seu currículo no chat GPT gratuito, ele vai ser pior do que quem faz o currículo no chat GPT pago. É coisa de 20 dólares a mensalidade. É caro, é caro. O que é caro pra caramba. É caro bastante. Ou seja, quem tem mais poder econômico... Vai se garantindo melhor nesse processo dessa sociedade algoritimizada. Exato. Mas quem percebeu esse problema, tem alguma solução? Cara, não... Fora chutar o fio do computador pra galera não fazer mais currículo com inteligência artificial. É, cara, é uma situação que, tipo, é uma nova realidade. Que acho que a gente vai precisar lidar. E eu acho que aos poucos a gente vai se acertando, sabe? Como tudo é novidade, a galera tá experimentando, então vai vir essa enxurrada de currículos. Mas em breve talvez as pessoas percebam que falam, meu, vale a pena de repente fazer um resumo do meu currículo. E aí eu vou ajustando pra deixar mais com a minha cara. Isso não vai acontecer só com o currículo, né, Elton? Acho que a gente vem discutindo isso bastante. Isso acontece com qualquer processo de criação de coisas, sabe? E pode ser um currículo, mas pode ser uma carta de recomendação, pode ser um e-mail de resposta, pode ser um texto, pode ser uma coluna, pode ser um livro, pode ser um artigo científico. A pessoa tem essa possibilidade de ser preguiçosa. Que eu acho que o maior risco da inteligência artificial é esse. É as pessoas se tornarem preguiçosas. E terceirizar pra máquina, em vez de usar a máquina pra desenvolver suas habilidades. Então eu espero que a gente ganhe sabedoria e maturidade de utilizar a inteligência artificial da maneira correta. Agora, tô sendo otimista? Tá. Então, é, tô sendo otimista. O que alguns recrutadores mencionam é que um jeito de dar uma driblada nesse truque é fazer entrevista ao vivo. Ou seja, aquele contato humano. Porque aí no olho no olho você consegue perceber se o candidato consegue navegar e caminhar e discutir sobre as ideias que ele tá revelando e mostrando no currículo dele. Ou se era melhor você estar falando com o chat GPT porque é ele mesmo que sabia das histórias. Não, total. Acho que o processo, é que o lance é que pra chegar na entrevista, putz, inevitavelmente passaram por um monte de inteligência artificial, né? Que podem ter descartado ótimos candidatos. Então isso é um desafio tanto pras empresas quanto pras pessoas, né? Que muitas vezes elas sentem injustiçadas. Exato. Mas pra quem deu essa ideia de que o drible da inteligência artificial no currículo é driblado pelas entrevistas, já fica aqui o meu recado. Eu joguei as principais perguntas que se fazem em entrevistas de emprego e inclusive foram listadas pela Michael Page, que é uma grande consultoria, no chat GPT. E adivinha? Deu respostas ótimas. Não, tá. E dá dicas, né? Dá dicas. Como se comportar. Maravilhoso. Uma delas é, por que você quer trabalhar pra nós? Puts, todo mundo faz essa pergunta. Todo mundo. Outra delas é, quais são os seus pontos fortes e fracos? Qual que é o seu ponto forte, Alto? O meu ponto forte... Vamos fazer uma entrevista aqui. Qual que é o seu ponto forte? Eu diria que um dos meus principais pontos fortes é a minha capacidade de... Pô, o chat GPT agora me deixou a pé. Falou, mencionar um ponto forte como resolver problemas, trabalhar em equipe ou algo relevante para a vaga. Sou muito focado em explicar como esse ponto forte se aplica ao seu trabalho. Isso tem me ajudado a dar um exemplo prático de como você usou esse ponto forte para ter sucesso em uma situação anterior. Ou seja, não dá pra confiar tanto na inteligência artificial em alguns momentos. E qual que é o seu ponto fraco? O meu ponto fraco... Perfeccionismo. Todo mundo fala perfeccionismo. Eu costumava sentir que o meu ponto fraco era ser honesto. No entanto, eu tô ciente de que eu tenho tomado medidas para melhorar como... Como assim? Tenho trabalhado essa minha fraqueza. Mas o chat GPT tá mandando você ser o picareta? Por exemplo, recentemente eu resolvi provar... Não, é sério que o chat GPT mudou essa? Ele deu essa resposta. Não, meu ponto fraco era ser honesto. Então, tipo, agora eu tô mudando a minha... Não é possível, cara. É sério, é sério, é sério. Tô contratado? Não, cara. Você não é mais uma pessoa honesta. Então, tchau. Viu, galera? Se depender do chat GPT, pode dar ruim também. Exato. Uau.